Falou isso ao vivo, surpreendeu todo mundo, Neto crava gigante da série a que quer contratar Neymar. O apresentador trouxe a informação ao vivo e chocou o mundo da bola. Fala nação rubro-negra olha essa notícia que acabou de sair mas antes se inscreve no nosso canal e deixa seu like, ou compartilhe esse vídeo mostre seu amor pelo mais querido. O apresentador e ex-jogador craque Neto, é conhecido por ser um dos personagens mais famosos do mundo da bola. Com seu programa Donos da Bola, Neto constantemente vira assunto com polêmicas. Dessa vez a pauta foi sobre Neymar, camisa 10 da seleção brasileira. Neymar não vive seu melhor momento no PSG, e muitos jornais franceses reportam que as duas partes querem novos ares. Com isso, Neymar deve ser negociado nesta próxima janela de transferências. Mas, Neto trouxe a informação sobre um time brasileiro que quer o camisa 10. Ao vivo em seu programa, Neto cravou que o Flamengo quer a contratação de Neymar. O atacante já declarou seu carinho diversas vezes pelo rubro-negro e devido ao seu nível econômico, o Fla é um dos poucos que podem sonhar com esse cenário de vinda do jogador. O Flamengo tem muita vontade de trazer o Neymar antes da Copa do Mundo. Eu tenho essa informação. Que o Flamengo tá interessado nele, está. Será que não seria bom pra ele? Daquilo que ele pensa da carreira dele, afirmou o Neto em seu programa ao vivo. É isso nação rubro-negra. Você acredita que o Neymar vem pro Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo!